De nada, próximo inscrito, Celso Maldane, PMDB de Santa Catarina. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, os produtores catarinenses que estão em débito com o Banco do Brasil têm até o dia 29 deste mês, agora de abril, para renegociar as dívidas agrícolas vencidas até junho de 2010. O Banco do Brasil oferece, além da exclusão dos encargos de inadimplemento, as seguintes condições, alongamento do prazo máximo de pagamento para até 10 anos, desde que 40% da dívida seja paga em até 5 anos, encargos a partir de IRP mais 0,5% ao mês, juros de poupança e entrada de 10% do valor total da dívida, podendo haver flexibilização em casos específicos, inclusive com pagamento da entrada na safra. Então, eu quero encaminhar esse pronunciamento aí para alertar nossos produtores, senhor presidente.